Fala galera! Beleza? Igor aqui outra vez e hoje galera a gente está aqui na casa do João Pedro, eu, o João Pedro, o João Lucas, o João Galvão e o João Caralho para fazer uma comparação entre o FIFA 14 e o Pedro 2013. Eu particularmente prefiro o Pedro 2013, não me pergunte porquê. E fiquem aí com a opinião do João Pedro. E aí pessoal, obrigado pelo canal do Duplex, o João Pedro aqui com vocês. Eu estou meio chateado aqui porque a aposta da câmera caiu na hora que ele estava fazendo a outra gravação e eu vou deixar essa parte aí disponível após essa. Voltando aqui galera, dando continuidade. Estou com a dedição, tá ligado? Vamos começar aqui o jogo e dar despause aí já. Não vai passar na outra parte, vai ficar tranquilo. Vamos começar então galera, lembrando que o PES Pro Evolution Soccer está no lado direito da tela e eu sou o cursor vermelho e o icão cursor azul. Boa. Hein, por que que não é feio com essa roupa escrota aí? Não é escrota não, é massa. Tá retardado lá, chitou a bola. Faz tempo que eu não jogo o PES Pro Evolution. Lembrando que o João Lucas, que é do lado esquerdo, está jogando no iniciante e a gente está jogando no estrela. E eu e o Miguel estamos jogando no estrela, olha o cruzamento que eu fiz aí. Tá, eu vou acreditar. Não, você está jogando no iniciante, olha lá. Olha o desastre. Estão os dois no profissional. Prova que eu tenho que ver. Olha, é super bom, Miguel. Simula foda aí. O PIPO não tem como. PUNHOL! Tá bom, PUNHOL! Lembrando, galera, que eu não vou falar nada. Coloca a voz que eu não vou falar nada. Não, é? Quase 1x0 já. Christian Ronaldo, cara. Muito real, ó. É muito real. Bem mais real. Muito bostal isso aí. Não, não. Lembrando, galera, o João é fanboy do PS. Do PS, não, do FIFA. Boa, não vai levar o gol, porque você está fazendo isso aí de perto do cara, velho. Eu acho mais real. Olha que bosta. Eu estava indo marcar, senão ele ia trocar esse gol. Não, ele fez a mesma bosta. Pô, levanta o gol do iniciante. Não, nós estávamos uma estrela. Não, vai se foder. Um super difícil. Aí, galera, lembrando que o Igão fez uma cagada aí. Igão, caralho, mano. Olha a bosta que você fez de novo. Faz muito tempo que a gente não joga PS tanto, galera. Até agora nós estávamos jogando COD aí. A gente fez um vídeo, mas a gente não sabe qual que a gente vai colocar primeiro. Eu digo que nós vamos colocar o comparativo do PS. Quer apostar comigo, Igão? Não, eu não vou apostar porque você caiu pauzinho e depois desse perco você coloca sempre mesmo. Mas eu podia colocar outro. Olha o Messi. Nossa, olha o Puyol pisando na cara do goleiro. Vamos ver o tempo. O tempo no nosso está no 12 e o do João está no 8. Quantos minutos você pôs essa porcaria aí? O mesmo que o seu. Pois nada, não. Poxa, isso é um inútil, hein? Corre no seu, acho que sim, pô. Não estou correndo, velho. O cara corre igual um lerdo, mano. É, pedra. Ah, mano. Não, deão, pô. O que é que diz não, mano? E do FIFA? Nem impedimento não tem. Eu acho que tem, rapaz. A ideia não é futebol. Futebol, isso é bom. Está chegando. Na moral, mano. Olha o campo do FIFA, velho. Olha isso aqui. O Super Nintendo, velho. O pior, velho. Até Super Nintendo. Ah, mas olha o estoque, cara. Bem melhor, mano. Para mim é a mesma coisa do PES. Para mim cagaram nesse campo aí. Na moral, o PES 2007 é melhor que o FIFA 14. O 2009 é melhor. Não, não. Beleza, que nós estamos comparando. O FIFA 14 é melhor que o PES 2014. Eu só curto... É? É. O FFM. Não, não. Não, na moral. Não, não. O FIFA 14 ficou 10 mil vezes melhor que o PES, cara. O PES é uma bosta, velho. O PES 2014 é uma bosta. O PES 2014 é uma bosta. Eu sou FIFA do PES, mas... FIFA do PES? Eu sou fã do PES, mas o PES 2014 vai tomar no FIFA. Eu sou FIFA do PES. É, eu sou FIFA do PES. Eu sou FIFA do PES. Nossa. Caralho, João. Porra. Olha o C aí, mano. O cara correndo igual o Lento pra caramba. Igual o Lento? Ai, acredito. Nossa, agora você vai perceber, velho? Ai, eu sou fã. Perceber isso aqui mesmo. Olha a merda. O cara... Olha a mão, velho. Não, João, fazendo coisa de nada. Ah, não fiz um gol até agora, né? Tô sofrendo aqui. Eu falei que você tava ruim no início hoje. Não, rapaz. Olha lá, eu ganhei uma lateral ali pra nós. Manda a bola aí pra mim que eu vou cruzar. É de primeira, bater na perna do cara. Oi, que eu não cai só. Que foi isso, velho? Ah, mano, não acredito. Ô, mano, você levou o cartão. Eu perdi pra cruzar, velho. Eu perdi pra cruzar, velho. Eu perdi pra cruzar, velho. Eu perdi que eu tava acabando. Que acabasse, eu não tava, velho. Achei que eu tava com a bola, velho. É, lá, ó a bola. O cara não foi... Não, 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 não. Ó o cara lá. Não, 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 não fiz falta, não. Ele tropeçou. Nossa. Ele tropeçou. Você viu o que que acabou de acontecer ali, né, filho? Eu vi. Nada. Pô, agora... Ô, agora não tem como ganhar, velho. Ô, galera, eu peço aí pra vocês assistirem. Ô, mano, olha a vida aqui. Olha ele aí. O cara foi dele. Olha ele aí. Levou outro? Levou. Ô, o João, meu. O João não sabe jogar, né? O João não sabe jogar. Eu não sei o que fez a merda desse jogo. Ah, o João Pedro, né? O João Pedro, né? Não. O João Lucas. Não, o João Lucas foi jogando em mencinhos. Ela tá empatada, né? É. Ó, galera, eu vou pedir pra vocês assistirem o vídeo duas vezes. Vocês assistem primeiro o PES, que é o João aqui. E depois... Pera aí, não. Fica em silêncio, eu tô falando. Enquanto o homem fala, os outros calem a boca. Então, pega aí. Não, falando sério aqui. Eu, galera, peço pra vocês assistirem o primeiro vídeo, o meu e o do Igão. E depois vocês assistem o meu e o do Igão de novo. Deixa o do João pra lá. Não, eu tô brincando, galera. Pô, não, mas eu não tô brincando, não, né? Eu tô brincando. Vocês assistem o vídeo duas vezes, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Vamo lá, Igão. Vou apelar, hein? Vou apelar, vou jogar sempre. Uma aposta que você te fez, velho. Eu vou apelar. Ó o Messi. Ó, não. Ó uma quantidade do Messi. Ó, merda. Um mil vezes melhor que PES 14. Vão pagar no PES 14. Esse aqui é o PS 13. Esse aqui tem, mas não é minha culpa. Você tem o PES? Não tem nenhum PES. Eu trouxe meu console e meu jogo. O Igão também. Então. Não, eu tenho um PES. Quer que eu pegue o meu PC? Pega. É você, o Jumé. Mas eu quero perder algum bagulho pra trocar o cursor. Caramonhinho. Vai. A bolsa pelada. Faz esse negócio direito. Toca aqui, ó. Vai lazarenta. Lazarenta é a mesma coisa. Olha que toque perfeito. Porra, o que eu fiz ali, Jesus? Coisa errada. Olha isso. Porra. Olha, tá impedido. Claro. Pasca, rim, pasca, rim, pasca, rim. Opa, olha lá. Se não fosse eu que saísse do goleiro. Não tava impedido, não? Tava não. Tinha um cara lá embaixo. Se fosse no FIFA, até dava pra ter um desconto, né? Falando assim, ó. A FIFA não tem coisa, né? Ai, que é o golo, moleque! Ah, vai se foder, velho. Pô, você é muito ruim. Vai no outro? Tá 5x5. Você viu lá o placar? Tava 5x5. Eu morrei. Eu senti de metro. Ah, que metro. Vai lá no jogo que o Jumé perdeu. Vai, cara. Ah, tinha um cara ali. Olha, olha, olha. Vai tomar na cobre, Jumé. Pô, louco, velho. Na moral, eu achei que fosse um burro. Não, na moral, caralho. Eu fiquei mó, mó, mó. Você não fez gol e quer que tá 5x5? É? Eu tiro de meta. Por que você tinha que falar isso, Jumé? Porque eu te fico. Olha lá, olha a merda que você fez. Se não fosse eu que saí, se com o goleiro. Eu que saí 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 com o goleiro. Aí você que fez gol. Ah, mas deu bug. Foi bom, hein? Ah, comemoração, boa. Você comemorar se fez gol? Não, eu tomei. Ah, calma, zero. Chutou na trave comemorar, pô. Comemorar o chute na trave. Olha lá, olha a merda. O Messi tá fazendo aí atrás, velho. Aí se não fosse o Ropoiol... Olha lá, vambora, vambora. O que é isso, velho? Olha, na moral, o jogo tá meio lento, velho. Ah, não tá impedido, né, velho? É o primeiro tempo. E o do Jão tá nos 30 minutos. É que o Jão é real, né? Coloca 10 minutos é 10 minutos, não é 7 minutos. Mas tá a ver, velho. Ô, quando começou o jogo, nós já tínhamos tomado os dois gols, não? Como assim? Quando começou a gravar? Não tem como você já começar perdendo 2x0. Não, não, não é só gravar. Tem sim. Tem, não. Tem, se você perder em casa... Olha lá, se não fosse eu que salvasse aqui... Opa. Aí, o que você... Você de pênalti, velho. De pênalti, você tá ficando mal. Você fez impedimento, velho. Pênalti. Não é que eu fiz impedimento, eu saí. Bom, galera, o vídeo foi interrompido por forças sobrenaturais. Essa foto aí é da envenenagem que a gente teve que trazer em casa pra poder gravar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo no botão de gostei. E adicione seus vídeos. Esse vídeo é só o dedo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Temos vídeo todos os dias, ao meio-dia e às sete da noite. É isso aí, então, galera. Até o próximo vídeo. Falou!